Bora, 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 bora. Bora! Bora. Bora. Bora, Brasil! Mais do que nunca, é hora da gente acreditar. E o Banco do Brasil tem crédito premiado pra tudo que você, você, você imaginar. Bora no app. Bora. 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 Bora? Existem dois tipos de SUVs que você pode comprar. Os novos, surpreendentes e modernos SUVs de Evo e os outros. Ou se o SUV é antigo, ou ele é antigo. SUV Estigo. A tecnologia e o movimento. Você vai querer ter o seu. A turminha aqui do sítio não tem medo de encarar grandes aventuras. Aqui no meu sítio acontecem coisas maravilhosas. Estão sempre prontos para procurar por uma certa raiz milagrosa. Ou encontrar um cupido maluco que anda aprontando muitas trapalhadas. Tem que achar aquele danadinho. Sítio do Pica-Pau Amarelo. De segunda a sexta, a partir de 10h30 da manhã. No Viva. O helicóptero com o presidente e o vice-presidente da república explodiram. Você é novo presidente da república, Paulo. Domingos Montanier pode até não querer o carro. Sou um abacaxi sem tamanho. Mas dos nossos corações, ele será sempre presidente absoluto. Vocês são o meu ministério. Para matar cinco anos de saudade, o brado retumbante. Domingo, a partir de 11h45 da noite. No Viva. Música Música Transcrição e Legendas Pedro Negri